Cara, é aquele pão que tá ali em cima da mesa, é? Sim, cara, é aquele. Fala abaixo pra casa que o Hank está dormindo. Vai logo, cara, pega o pão e eu vou meter daqui. É, tem alguém aí? Deixa eu chamar ele. Mas é mula mesmo, ninguém mandou ficar atrás do sofá. Ué, por que eu tô pequeno? Ah é, eu tenho meu modo normal. Agora sim. Peraí, isso daqui é pecado. Não, Robin Pan.